Esporte Tava com saudade Me deram um carrinho aí, rapaz Me deram um carrinho aí Como é um carrinho? Me deram um carrinho por detrás, eu entrei na área, driblei um, driblei dois Me deram um carrinho, me deram um pênalti Mas você bateu o golaço no final das contas Mas aí eu cobrei com a outra perna Bati com a perna esquerda e deixei a direita reservada Agora me fale do Bahia, ganhou, hein Ô, seu Bahia, seu Bahia tá muito bem, viu Seu Bahia tá bem Houve uma evolução tática no Bahia Com a chegada do Wagner Benazzo Treinador competente, chegou bem Arrumou a casa Mas não há uma evolução técnica Agora, por quê? Não é o pique da Daniela Prata Por exemplo, Daniela Prata começa seis e meses pro programa Termina 8h40, no mesmo pique Mas Tressor Moreno, no Bahia, começa bem Quando chega 30 minutos no primeiro tempo, ele... Tá cansado Bota a gravata lá no turno zero Isso pra atleta não tem condição Jogador de futebol então, hein, Silvio? Aí sabe o que é que ele faz? Vai pro vestiário, toma água, joga uma aguinha em cima do corpo Aí volta, naquele mesmo ritmo 20 minutos do segundo tempo, aí ele desmaia É alguma questão de preparação física, Silvio? Um jogador com 32 anos jogando no meio de campo Um jogador com 32 anos, 33, 34, ele fica paradão lá dentro da grande área O Romário jogou futebol até 39, 40 anos Que a bola chegava e ele botava pra dentro Mas se botasse o Romário no meio de campo, ele não rendia Silvio, Silvio, telespectadores, vocês aceitam assistir uma reportagem sobre o jogo do Bahia? Vamos ver? Claro, lógico, vamos ver os detalhes, né? Vamos ver os detalhes na reportagem Depois eu quero saber desse negócio de Tressor ficar se cansando Respirando Vamos ver a reportagem Na busca pela classificação, o tricolor da capital marca forte Domina a partida nos primeiros minutos e cria boas situações como esta Mas mesmo com o time ofensivo, peca nas finalizações Robert bem que tenta algumas vezes, mas a bola não encontra o caminho do gol O ritmo das duas equipes cai E mais uma vez, o Bahia desperdiça uma boa chance bem no finalzinho do primeiro tempo Jones perde um gol feito Na segunda etapa, o Serrano começa ameaçando e Rafael quase marca Não demora e vem a reação tricolor Aos três minutos, Rafael Gladiador desvia de cabeça e abre o placar Bahia, 1 a 0 Novamente, o Bahia perde uma boa oportunidade nesta tabela de Ramon, Rafael e Robert Aos 18 minutos, Carlos Júnior comete falta em cima de Marconi e é expulso Como homem a menos, o Serrano tenta, mas não consegue reverter o placar Final de jogo, Bahia classificado 1, Serrano 0 O importante mesmo com a derrota, nós vamos comemorar essa classificação aí Vamos nos preparar para que possamos na segunda etapa aí apresentar um bom futebol e buscar o nosso objetivo Nós ganhamos com inteligência e eles perderam com inteligência Até porque estão classificados E agora? Agora, o Mato Homem, mas não muda o nome não O treinador do Serrano aí é o Esquerdinha, nada de Elias Bosi Elias Bosi já foi há muito tempo O treinador é o Esquerdinha que ontem quase que arranca os cabelos lá pela situação do Bahia Ele mudou logo dois no primeiro tempo, fez uma confusão no time Agora o time do Serrano está bem arrumado Está bem arrumado Bahia, depois dessa vitória simples por 1 a 0 Que classificou o Bahia O Bahia vai entrar num grupo chamado, que agora são três grupos É o grupo 3, o grupo 4 O grupo 3, o do Bahia, estou chamando de grupo do terror É o grupo com Atlético de Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira e Vitória da Conquista Aqui tem três times bons, aliás, parabéns para a Vitória da Conquista 100% de aproveitamento, botou dois times Que beleza, né? Serrano e o Vitória da Conquista Tem gente aqui na TV que está saracoteando Daqui a pouco ela está com você aqui Adriana Quadros Ela que é a incentivadora do esporte, do futebol lá em Vitória da Conquista Ela é natural de lá, gente É, botou dois times Então o grupo 3, o grupo do terror Atlético, Bahia de Feira, que fez um grande campeonato Como uma primeira fase excelente O Bahia que foi acendendo espontaneamente dentro do campeonato E o Vitória da Conquista representando a cidade do frio E tinha que vencer ou vencer essa partida, né? Mas tinha que vencer debaixo de chuva Você viu a imagem aí, chuva, padedel Foi numa estádio de Pintoa Sul De repente o tempo mudou, de uma hora pra outra E o Bahia, quando começou a chover, pegou o Colo-Colo, botou numa bacia E aí deu um banho no Colo-Colo O Colo-Colo ficou na dele lá E acabou Mesmo perdendo com o Bahia se classificando Interessante É por isso então que o Bernardo falou que o Serrano perdeu com inteligência É, o Serrano perdeu com inteligência Perdeu com inteligência Jogou pra empatar e tal Quando não deu pra empatar, tomou 1x0 Porque o Rafael Gladiador entrou iluminado Tava no banco A torcida pediu porque o Jones é um jogador do seu Bahia, viu? É É, um individualista E não dá, futebol é coletividade, não é? Ele não passa bola pra ninguém, ele quer resolver tudo sozinho Ô negão, negão, posso falar de frente com você? Porque eu também sou negão Baixa a bola aí, vamos passar bola Vamos passar bola, seja solidário que a coisa vai melhorar pra você O Bahia já joga domingo em vitória da conquista Contra a vitória da conquista, primeira partida dessa segunda fase Então a vitória da conquista oferece risco, é isso? Não, porque a vitória da conquista fez um grande campeonato Mas acabou o Bahia passando na frente dele Mas joga bem, né? O Bahia acabou em segundo Vitória da conquista em terceiro Vinha fazendo uma bela campanha, continua fazendo Sobre o comando de Lima E eu espero que este grupo aí, que é o grupo do terror Atlético, Bahia, Bahia de Feira e vitória da conquista Seja realmente o grande grupo dessas quartas de final Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos Agora eu quero saber quais as cenas dos próximos capítulos No rubro negro, maiano, vitória É, o Leão foi lá, hein O Leão afastou a vassoura de bruxa que queria botar no elenco dele E sentou lá a madeira no time de Zanata No time de José Maria, o popular Iosef Marie Iosef Marie, eu quero saber Tem VT, Catarina, do Vitória Vamos assistir primeiro a reportagem com detalhes a respeito da partida, né? Silvio, telespectadores Para na sequência saber de Silvio Quais são os comentários que ele vai fazer sobre esse jogo aí Vamos ver Um minuto de jogo A zaga do Colo Colo nem teve tempo para respirar direito E olha o que Elkson faz 1 a 0 Seria suficiente para a defesa do Tigre de Ilhéus acordar, certo? Errado Elkson barbariza de novo e faz 2 a 0 Aos 32 minutos, Elkson é derrubado por Narciso Pênalti E olha que o jogador do Colo Colo ainda tenta argumentar Que foi fora da área, mas o Atro não conta a conversa Elkson, com tranquilidade, amplia a vantagem 3 a 0 O Colo Colo só consegue diminuir aos 36 minutos do segundo tempo Com o Celso de cabeça Muito pouco para um time que precisava empatar Para conseguir a classificação Colo Colo, fora da segunda fase do estadual 1 Vitória, líder absoluto, 3 Voltando à equipe Fazendo 3 gols É importante para mim, né? Dar continuidade no trabalho Então eu estou feliz de estar voltando à equipe Marcando os 3 gols É a primeira vez que eu faço 3 gols numa partida Pelo Vitória, então eu estou muito feliz Quando você erra, erra todo mundo Isso aí, por conta disso, não tem problema Mas a gente dá o gol para o adversário Isso aí é proibido Se decidindo uma vaga E agora vamos ver aí o que nós podemos resolver nesses dias aí A pergunta que não quer calar Foi pênalti ou não foi pênalti? Vamos deixar esse lance para a gente analisar? Bora A posteriori? Bora Porque eu quero dizer a Zanata Quando erra, erra todo mundo Que errou para você Sabe por quê? Porque você escalou um time Começou com um time Daqui a pouco você começou a fazer mudanças É aquela coisa Você tempera o feijão Bota o tempero Que é legal Daqui a pouco você diz Não, esse feijão eu vou inventar Aí você mete uma beterraba dentro do feijão Uma beterraba dentro do feijão Para não azedar Pelo menos eu aprendi isso com a minha avó Aliás, minha bisavó Aí você mete a beterraba Depois bota a batata do reino Aí você faz uma miscelânea danada E quer que seu time renda? Está aí na zona agora da morte Olha o lance Esse lance aí é o primeiro gol do Elkson O Elkson recebe Bate de perna esquerda Bem colocado Um minuto de jogo Agora esse lance aí Me parece que é o lance do pênalti Não Não, esse aí é o lance do segundo gol de Elkson Que é o lance do pênalti Ele O Elkson converte E é o lance do terceiro gol Olha aí O cara está dentro da área Dá para botar essa fita aí? Para botar um slow? Por favor? Aí, meu querido na produção aí Vai voltando Vai voltando aí Bota um slow aí, meu caro Olha aí, olha aí Bota um slow aí Deixa eu ver se essa bola foi dentro ou fora da área Olha, a perna do jogador A perna esquerda já está dentro da grande área Isso significa que o jogador está na área Ah, mas a perna direita dele está fora da área Sim, mas a perna esquerda dele faz parte do corpo Já está dentro da grande área Presta bem atenção, está aí A TV Itapuã não deixa o árbitro Manuel Lopo Garrido em teia de aranha Está aí A perna direita dele está fora, mas a esquerda onde é que está O cara pega que perna? A perna esquerda dentro da grande área Além da linha Pernalte Não tenho dúvida Aí fica um monte de gente aí Não, porque Manuel estava louco, garrido Louco, louco, varrido Essa coisa Não O nome do homem é Manuel Lopo Garrido E fez certo E fez certo Assinalou a penalidade máxima certa Como vocês viram no lance que Silvio Mendes mostrou ao vivo aqui agora Voltando a fita devagarzinho Realmente o árbitro estava correto, né Silvio? Ele não está nem com o pé em cima da linha Está com o pé dentro Dentro da grande área Se ele estivesse com o pé em cima da linha Já seria a penalidade máxima Porque a linha faz parte da área E os senhores sabem disso Agora o Vitória foi para o grupo 4 Esse é o grupo mamão com açúcar Estão dizendo por aí Camaçari, Feirense, Serrano e Vitória Vitória não se engane Embora o Vitória tenha sido o melhor Se terminasse hoje, por exemplo, em questão de turno O Vitória era campeão do primeiro turno do campeonato Se tivesse o segundo turno Essa coisa toda Então vai ficar com Camaçari, Feirense, Serrano E Vitória E olha lá Dizem que é o grupo mamão com açúcar Mas açúcar é ruim para o diabetes E mamão, às vezes a gente quando come mamão demais Está no ponto de ônibus Tem que procurar para onde ir Não, e normalmente quando tem assim O time, ah time fraco Mamão com açúcar A pessoa relaxa O time vai lá e manda ver É, ferro na boneca Agora tem o outro grupo Que é o grupo da morte Esse aqui é o grupo da Foice É o grupo 5, Colo-Colo E Ozef Marie Que desceu a ladeira Fluminense de Feira de Santana Alô, Paulilo Que é isso E Pitanga Esse daí, meu amigo Foi um verdadeiro chá Não suco De Pitanga Lá na torcida de Senhor do Bonfim E o Juazeiro Que começou em Senhor do Bonfim Terminou em Juazeiro Também na zona de rebaixamento Sabe o que é isso? O que? Produto de clubes Que são dirigidos por políticos Ah, isso é um problema sério Porque tem interesses pessoais pelo meio É, Silvio É um problema seríssimo Política não se mistura com futebol Política tem que ficar de um lado Futebol tem que ficar do outro A política, ela tem a previsibilidade De quem é eleito Esse cara foi eleito Vai fazer isso, vai fazer aquilo Não vai fazer nada E o futebol já é diferente O futebol tem a imprevisibilidade Do resultado que dá emoção Você acha que a situação Só pra gente fechar, Catarina Dos times baianos Poderia ser melhor Caso não houvesse essa questão Que você cita aí Das questões políticas mesmo Mencionadas Nunca vai acabar Infelizmente, Dani Nunca vai acabar Porque O futebol, ele é trampolim Para maus e bons políticos É, mas isso não é certo Então o cara pisa O cara pisa lá E faz a política dele No futebol e tal E depois se manda e vai embora É por isso que eu gosto de você Porque eu fico sabendo de tudo Como é Viu? Meu negão de responsa Bom dia Amanhã eu volto Deus te abençoe Continue com essa audiência fantástica Aliás, Rosineide Santos Ela tem um blog Mandou um recado pra você Que você está sempre no blog dela Aliás, parabéns a Ian Sodré Botou uma foto minha e sua Uh, que lindo No blog dele Fantástico Ouviu? Parabéns, ouviu Ian Sodré Muito obrigado a vocês todos Pela manifestação de solidariedade Quando a gente estava dodói Tá bom? Com certeza Agora eu vou me embora Com aquela saída fantástica Fui meu povo Tchau